O mercado criativo de hoje aqui na nossa televisão. Hoje, Maputo, a cidade capital, testemunha a abertura da 4ª edição do Festival Galagala, um festival itinerante que é fruto de uma parceria entre os centros culturais da cidade de Maputo. O festival tem uma programação diversificada, desde concertos, encontros, também colaborações e feitas nas outras disciplinas artísticas, como o teatro, a literatura, as artes plásticas, num programa que escala diversas salas, diversos espaços da cidade de Maputo. A abertura desta edição é marcada pela exposição Sangue do Moçang, de Sara Carneiro, com quem vamos conversar nos próximos minutos. A exposição Sangue do Moçang está patente aqui na Fortaleza de Maputo e pode ser vista pelo público num acesso gratuito, naturalmente, a esta exposição fantástica. Obrigado, Sara, por aceitar o nosso convite para conversar conosco em primeira mão à volta desta exposição. Como é que esteja? Olá, David. Obrigada eu pelo convite. Estou bem, um bocadinho nervosa, mas estou bem. Obrigada. O que procura retratar nesta exposição Sangue do Moçang? Bem, esta exposição faz um retrato, de certa forma, do meu percurso identitário. Ou seja, eu sou uma mulher portuguesa, branca, que vim para Moçambique. E estar cá despertou, de certa forma, a minha consciência sobre o passado comum dos nossos países. Então, esta exposição faz um bocadinho este percurso comigo, sobre a história colonial dos dois países e também o meu próprio posicionamento como uma mulher branca a viver em Moçambique. Então, traz um bocadinho todas estas questões e esta complexidade social e racial em que vivemos. E, de certa forma, esta reflexão da ferida colonial que ainda está presente. E, Fala, é também uma exposição que ela provoca, quando olhamos para o próprio conceito, os objetos. Estudo, claramente, a ir ao encontro desse passado que continua muito presente, dessas influências histórias que se refletem na sociedade moçambicana ou na sociedade portuguesa. Há muito de Moçambique que está em Portugal, há muito de Portugal que está em Moçambique. E que foram essas misturas durante 500 anos. Então, é natural que fiquem marcadas nas nossas cidades. Mas, de modo particular, esta exposição, até que ponto foi uma oportunidade para tu própria cresceres como ser humano e como artista? Foi muito, não é? Na verdade, esta exposição é o resultado destes vários quase anos, não é? Até vou dizer mesmo anos, porque também tenho peças aqui que vão até 2017. Então, de certa forma, é a compilação deste percurso e deste trabalho que eu fui fazendo ao longo do tempo e ao longo da minha vivência em Moçambique, não é? Então, tenho muitas peças que são novas, são exclusivas à exposição e que também apropriam-se do espaço da Fortaleza, não é? São peças mais instalativas. Eu também escolhi, quando fiz a proposta desta exposição, escolhi a Fortaleza porque a Fortaleza já traz essa história consigo, não é? Então, é um espaço em Maputa em que nós sentimos mais o passado também colonial, não é? Com os objetos históricos que tem no jardim e na própria estrutura da Fortaleza. Então, de certa forma, a minha exposição quer visibilizar ainda mais esse passado, mas juntando o fator presente, não é? Ou seja, não são coisas que vêm propriamente da 70 anos atrás, mas são coisas que eu estou a produzir hoje, a pensar no passado e a refletir no presente, não é? Então, quero mesmo trazer esse paralelo para também levantar outros questionamentos, não é? E pôr as pessoas um bocadinho a refletirem sobre estas questões. E quais são as ideias e questionamentos, por exemplo, que durante o processo todo de construção desta exposição te foram aparecendo? Bem, eu tenho feito muita investigação histórica, não é? De arquivos e de pegar e perceber realmente qual foi o processo do colonialismo português, não é? Que é o meu país de origem e eu acho que as narrativas que se contam em Portugal são diferentes daquelas que aconteceram realmente. Eu acho que há muito, como é que se diz, as pessoas tendem se calhar a romantizar aquilo que foi e há muita mais violência e muitos outros fatos que as pessoas não gostam de falar, não é? E que querem tentar esconder realmente a verdade, não é? Então, eu passei por esse processo de conhecimento e consciencialização desse passado e também de reconhecimento do meu posicionamento como mulher e como mulher branca. Então, muitas das peças são sempre a tentar trazer também a minha visão ou o meu olhar sobre este passado e como eu posiciono hoje e como certos privilégios eu hoje estou a usufruir por causa desse passado. Então, são temas um bocadinho complexos e que se vão se arraizando, mas acho que a ideia era um bocadinho isso, não é? Eu tentar-me colocar, na verdade, esta expressão é eu a tentar-me colocar-me como pessoa, não é? Perante este contexto histórico, não é? E Moçambique, obviamente, trouxe isso de mim porque eu vim e venho e vejo a cidade e vejo as coisas e reconheço os padrões e as imagens e os azulejos que são do meu país, mas que não são, mas que estão aqui a milhares de quilómetros de distância, não é? Então, eu, esse impacto da história e da presença também mudou algo em mim e fez-me interessar por estas temáticas, não é? E é interessante, é interessante também perceber a exposição como, de certo modo, uma forma de intervenção, não é? Sobre a discussão da própria história e daquilo que pode ser o valor de compreender essa própria história, não é? Qual é a importância deste debate, desta reflexão, quando olhamos para o atual contexto de Moçambique, de Portugal e de toda essa discussão sobre o passado colonial, sobre as novas formas também de convivência entre os nossos povos? Eu acho que é essencial, eu acho que o primeiro passo é o reconhecimento, não é? E eu acho que para mim é essencial sairmos da negação, não é? Porque eu acho que há muita gente que é isso, que prefere não falar do assunto, já passou, escondeu no baú, não é? E eu acho que isso não ajuda, porque hoje ainda conseguimos sentir padrões e estruturas sociais que foram construídas nesse espaço colonial, não é? E que hoje, conscientemente ou inconscientemente, continuam a ser reproduzidas por nós no presente, não é? Então, eu acho que é muito importante nós abrirmos o baú e perceber realmente como é que o mundo foi construído, ou como é que a sociedade se construiu e como é que estas estruturas antigas se ergueram, não é? Para conseguimos lutar contra elas, não é? Ou desconstruí-las, não é? E termos, de certa forma, narrativas que são mais justas e que servem melhor à maioria ou nem à maioria ou a todos, não é? E eu acho que é um bocadinho isso, eu acho que é um exercício muito importante fazer, não só para as pessoas que se vê, se calhar hoje em dia, a fazerem mais ou entrarem mais nessas discussões, são pessoas negras que estão nas diásporas, não é? Que se calhar sentem mais na pele o racismo e outras estruturas que se perpetuam, não é? Mas eu acho que para mim foi importante também perceber que eu não estou fora do diálogo, não é? Mesmo eu sendo uma mulher branca, eu tenho que... sou uma pessoa ativa na discussão, não é? E o meu papel importa, não é? Então, de certa forma, tento convidar as pessoas a não terem medo de abrir o baú, não é? E abrir estas discussões, porque elas são essenciais para nós percebermos como é que nos movemos também no espaço e nas nossas dinâmicas sociais, econômicas, políticas, não é? Eu acho que isto é daquelas coisas que toca um bocadinho a tudo, não é? Sem nós termos a noção disso. E uma pergunta importante. Sentes que o teu olhar em relação a essa história aqui em Moçambique, de certo modo, mudou? Criçeste em Portugal, olhavas para esse passado, essa história a partir de Portugal, num contexto de Portugal, que é o teu país. Mas a partir daqui de Moçambique, o teu olhar mudou? Quais são os aspectos novos que olhar para esse passado a partir de Moçambique e mergulhar nesta sociedade, de certo modo, acabou por influenciar? Sim, mudou completamente, não é? Eu até diria que em Portugal, para mim, era uma questão que não está na rua, não é? É uma discussão que pouca gente está envolvida e muita gente em Portugal sente-se desconfortável a falar deste assunto e é mesmo, de certa forma, para esquecer, não é? E então, vir para Moçambique é que despertou completamente esse meu lado e essa minha consciência, não é? Do passado colonial. Eu acho que em Portugal não se sente o colonialismo português como em Moçambique, não é? Nós andamos na estrada e vemos todos estes edifícios e está tão presente nos símbolos, em toda a nossa volta, não é? A presença, aquele legado físico, não é? E isso, obviamente, levou-me a questionar qual é o legado mental ou o legado, outros tipos de perpetuações que continuam, não é? Que se calhar não estão tão visíveis como estruturas arquitetónicas, mas se calhar continuam em nós, não é? Então, foi, de certa forma, vir para Moçambique quando eu comecei a puxar o fio, não é? E acabei descobrindo outras coisas e ter consciência de questões e da história que não tinha antes e não sei se estando em Portugal iria ter o mesmo olhar, não é? Eu acho que estar cá completamente influenciou a minha linhagem de trabalho e fez mesmo ficar motivada a explorar estas questões, não é? E aprofundá-las, não é? E ainda bem que esta exposição está patente justamente neste local, que é a Fortaleza de Maputo. Acho que reforça, de certo modo, a mensagem e a discussão da própria exposição, não é? Sim, completamente. Eu já há vários anos estava a pensar em fazer esta exposição e já tinha o título, já tinha mais ou menos o conceito, mas eu não queria fazer num espaço que fosse neutro. Eu acho que, como a exposição tem esse caráter conceptual muito forte e político, eu gostava que fosse num sítio em que o espaço ia reenforçar. Então, quando surgiu a ideia de fazer na Fortaleza, eu soube que era uma coisa que eu tinha que perseguir e também apercebiam que a Fortaleza recebe muitas posições, mas que nada realmente aborda aquilo que a Fortaleza é para, não é? E os objetos que nós vivemos, não é? Então, quase que nós visitamos a Fortaleza como se fosse um jardim e deixamos de ver realmente que são canhões de portugueses que estiveram cá, que temos o vizinho de Albuquerque ali, que estava num município há 50 anos atrás, quer dizer, então, certa forma o que eu quero é mesmo voltar a abrir um bocadinho isto, não é? E voltarmos a olhar para as coisas, não é? De forma a refletir sobre o nosso mundo e a vida, não é? E o presente e tudo isso. Uma exposição que resulta da observação, da pesquisa, de constantes questionamentos. Sim, sim. É mesmo quando eu digo percurso, é que foi mesmo um percurso. Eu já estou à volta, vai fazer sete anos que estou em Moçambique e foi mesmo uma descoberta de primeiros impulsos, de reconhecimentos e depois foi mesmo tentar aprofundar e beber de pessoas que já falam disto há anos, que já estão envolvidas nestas questões há muito tempo, como a Paula Prandini, com quem também colaborei a fazer uma publicação para esta exposição. Pessoas que já falam destas questões, do colonialismo, da branquitude, destes sistemas, não é? E que de certa forma foram ao encontro daquilo que eu já estava a começar a sentir, mas não conseguia identificar, por assim dizer, não é? Então, esse apoio também bibliográfico, obviamente foi essencial para eu também ter uma exposição com pés e cabeça, não é? Porque eu acho que, principalmente quando se fala de temas tão concretos e históricos, é preciso também termos a responsabilidade de nos educarmos, não é? Então, eu acho que posso dizer assim que houve bastante período até mais de educação e de leitura propriamente do que produzir em termos plásticos, mas que eu sinto que essa educação, espero eu, que se reflita na obra final, não é? E que se veja no percurso da exposição e nas peças, etc. E ela, de certo modo, é uma exposição híbrida, na medida em que tem aqui elementos de trabalho de pintura, há um trabalho de fotografia, há um trabalho de instalação, não é? Isto foi muito importante? Sim, eu no meu trabalho não me comprometo propriamente a uma técnica ou uma prática, e eu gosto de ser a ideia a guiar, o conceito a guiar a obra, não é? Então, eu sinto que há peças que sinto que precisam ter fisicamente a escultura, ou o objeto, ou outros que têm que ser a fotografia para retratar o real, ou então o desenho, como também tenho alguns casos desenhos, que já passam aquela pela recriação de algo, não é? Eu também aproveitei também a exposição, porque sou um bocadinho artista assim multimédia, não é? Uma sala de projeção de vídeo, que dá uma série de três vídeos experimentais que tenho vindo a desenvolver, e uma sala também que é só uma instalação por si, também com a instalação de luzes, etc. Vão ter que visitar para experienciar ao vivo. Vamos conhecer um pouco mais a exposição, vamos conhecer algumas obras, e voltamos já já para ver e testemunhar algum processo criativo à volta destas obras, patentes na Fortaleza do Maputo, na exposição Sangue do Moçang. Música Música Amém. Amém. Um dos casos, não é? Sim, eu gosto um bocadinho de misturar materiais e pegar aquilo que eu sinto que vai criar o simbolismo ou vai, de certa forma, comunicar a ideia que eu quero. Então, neste caso, eu normalmente nem costumo pegar muito em material de arquivo, mas também nas minhas pesquisas houve algo que sempre estava a ressaltar visualmente nos arquivos visuais de fotografia, vídeo da época colonial e era sempre a figura do colono, do homem branco, atrás branco e sempre com o chapéu. Então eu também sendo mulher foi dessas coisas que fiquei também a questionar como é que eu vou falar deste assunto, também da minha perspectiva de mulher e como é que eu vou colocar esse homem, essa figura masculina e esse colono na exposição porque eu quero que as pessoas também entrem nesta viagem comigo em que passamos tanto por coisas mais sensoriais e abstratas mas também se calhar um ponto ou outro eu gostava e quero que exista essa presença demarcante que não fique, como é que se diz, subentendido do que é que estamos a falar e esta é uma dessas peças, em que eu trago um chapéu vintage mesmo, de um colonial aquele típico chapéu que nós conseguimos reconhecer e trago ele neste formato também um bocadinho de arquivo, um bocadinho de proteção mas eu decidi também colocar esta areia por debaixo, nesse sentido de... eu tenho trabalhado muito com a areia e com a terra de Moçambique porque traz mesmo essa ideia de território, não é? então é um bocadinho esta ideia ou esta sombra ou este chapéu que sobrevoa um território e uma terra, não é? então, pronto, o dispositivo acabou por ser algo mais esteticamente alinhado com toda a estética típica colonial para, de certa forma, dar aquele requinte que era requerido também na altura, não é? e, de certa forma, essa burguesia também europeia, não é? então, eu também, de certa forma, quero trazer esses elementos como... quase como... não quer... quase como uma ironia, não é? de todo o aparato que é o colonialismo, não é? e como, de certa forma, eu fui vendido com esta estrutura branca, não é? assim, europeia e pomposamente se afirmava, não é? e claro, um trabalho também de madeira a realçar, porque eu sei que trabalhas com madeira por cá sim, 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 eu e o Luís, o meu parceiro, nós temos uma pequena oficina em casa, então, também fomos, nós construímos ele, tem sido o meu assistente diário na exposição, então, juntos construímos este dispositivo, já e esta peça, de certo modo, dialoga com esta obra, que agora, aqui, também, uma exploração de uma outra técnica aqui, um trabalho de desenho, que se nota claramente fala um pouco deste diálogo, André, essas duas peças, como é que uma continua a outra? sim, então, houve um ponto, quando eu estava a montar a exposição, que eu senti que, se calhar, um dos elementos que eu gostava que também tivessem bem afirmados e que eu não senti que estava a ser forte o suficiente era a questão da violência, porque o colonialismo foi conquistado a partir da violência, não é? e eu queria, apesar de já termos um bocadinho a presença do homem, do chapéu e da pessoa eu queria que ficasse claro quais são os meios desta construção, não é? então, eu trouxe esta espingarda, que é uma espingarda portuguesa, chamada Mauser Vergueiro que eu desenhei à escala real, então, também foi interessante em termos processuais eu também passar por esse exercício de copiar esta espingarda, que foi o instrumento de colonização, não é? então, eu queria, de certa forma, que ela também entrasse aqui, agora a partir do desenho mas também que entrasse nesta quase caixa de demonstração ou de orgulho que, ao fim do dia, é uma máquina para matar pessoas, não é? para submissão, não é? então, eu quero muito essa leitura da dualidade, não é? das coisas, não é? e claro, é também abrir esse lugar de muita memória triste, de muita memória de muitos crimes contra a humanidade é abrir esse lugar e, se calhar, é um exercício também de busca de uma possível reconciliação com esse passado Sim, completamente, eu acho que parte daí, não é? o tempo de reparação, parte primeiro do reconhecimento, não é? e eu acho que se nós não reconhecemos a violência que foi, que aconteceu, não é? não podemos nunca dar a reparação ou reinstituir nada, não é? e eu acho que é preciso haver, pronto, é isso, haver essa consciência primeiro, não é? daí estar mais claro, visível, literalmente ilustrado, não é? aquilo que é a arma da violência a primeira restituição, talvez, é essa possibilidade que a expulsão, de certo modo, aqui coloca à mesa é do que perdemos quanto humanos, é do quão perdemos também nas nossas próprias consciências e na relação entre os nossos povos, não é? acho que a primeira restituição está nas mentalidades, não é? sim, sim, eu acho, eu acho que sim, eu acho que precisamos, é mesmo, é disso, é de não termos medo de olhar para trás e reconhecer, porque eu acho que ainda existem estruturas de opressão que continuam, apesar de estarem, se calhar, mais escondidas mas, mas partem deste ponto, não é? parte disto que foi construído, não é? parte desta violência e hoje em dia, se calhar, nós já achamos que esta violência acabou, mas ela, de certa forma, às vezes, aparece noutros modos, não é? e eu acho que o estudar a história, para mim, foi muito interessante, ou foi muito importante para também perceber melhor o contexto hoje em dia, porque é que nós nos comportamos como comportamos, porque é que, porque é que temos certas atitudes, porque é que temos preconceitos porque é que temos, como é que, de certa forma, o sistema está construído, não é? e às vezes está construído nos ombros destas, deste espaço colonial, não é? então, acho que, a partir daí, é que nós conseguimos, é isso, encontrar formas de sermos mais justos uns com os outros, não é? sem estarmos a ocupar o espaço dos outros, e sem estar a negar, não é? aquilo, ah, as injustiças que foram feitas e continuam a ser, não é? Vamos continuar a conhecer a exposição, está patente aqui na Fortaleza de Maputo esta exposição Sangue de Moçang, de Sara Carneiro e é uma relação muito, muito particular, que eu acho que é importante destacar Paola Prandin, que colabora consigo para essa publicação, que é fruto desta exposição são duas mulheres, uma de Portugal, outra brasileira, que é a Paola isto também deu um cunho diferente à vossa abordagem, à vossa discussão sobre o passado colonial sobre as relações entre o Ocidente e as ex-colónias, que é o caso também do Brasil Sim, sim, completamente, e a Paola já tem uma investigação muito profunda de vários anos que ela envolve-se com essas temáticas antirracistas e dessas estruturas de branquitude e ela própria desenvolveu uma pesquisa de doutoramento que envolve, penso que é São Paulo, Jonesburgo e Maputo, não é? E como essas dinâmicas raciais se moldam a cada espaço, não é? E claro que o Brasil quase forma o triângulo desta geografia de Portugal, África e as Américas, não é? Ou Europa, África e as Américas. Então é muito interessante como é que a história moldou os povos, não é? As pessoas, a mentalidade, não é? Para aquilo que estamos hoje a viver, não é? Então acho que ela tem um conhecimento imenso sobre estas questões, mas o Brasil também tem muitas... Esta discussão no Brasil é muito acesa porque o Brasil também sofreu imensamente e continua hoje a sofrer ter perpetuações daquilo que foi a ocupação dos portugueses e o Brasil teve a independência como Portugal, de certa forma, com os colonos portugueses que existiam, não é? Ignorando as pessoas indígenas e para não falar toda a questão da escravatura e de levar das pessoas escravizadas, não é? Então é preciso repensar e perceber a história para nós entendermos melhor hoje como é que nós nos relacionamos, não é? E claro que estas relações vão ser diferentes dependendo da geografia e é interessante ter encontrado a Paula fora de Portugal e fora do Brasil, aqui em Moçambique e ela também, na viagem dela, não é? No percurso dela, certa forma, ela também consegue me apoiar também melhor nesta... Como é assim? No entendimento destas questões. E temos esta obra que ela também nos faz pensar e questionar, não é? Da medida em que ela participa desta toda a discussão. Fala-me. Bem, como eu já disse, isto, de certa forma, tem a ver comigo, com o meu percurso e eu também gosto de me inserir ativamente no meu trabalho como também elemento participativo visual, não é? E isto tem muito a ver também com a minha identidade, como já falei um pouco. Então, esta fotografia sou eu, não é? E com aquele quase traje típico de mulher de burguesia ou mulher branca de publicidade, de joalheria ou só de foto de luz em casa, mas uma mulher que demonstra um status social, um status económico elevado, não é? E isto é um bocadinho... Um bocadinho, não. É mesmo uma crítica, não só ao posicionamento, às vezes, de mulheres, que também tem a ver com questões de feminismo e também como as mulheres foram o... Como é que se diz? Acabavam a ser estas pessoas que eram cúmplices silenciosas de todo este status colonial, não é? Porque não são as mulheres que estão a ir com as armas, a matar, mas são elas que estão a receber as coisas e que, de certa forma, têm um espaço que poderia ser diferente, mas que, de certa forma, também estão confortáveis no seu luxo e no seu privilégio e naquilo que estão a ganhar e a enriquecer com o colonialismo, não é? Então, esta foto faz um bocadinho também esse paralelo, principalmente com a questão dos diamantes e das pedras preciosas, em que nós sabemos... E isto, claro, que não é só da época colonial, ainda hoje, não é? A desumanização das minas e o trabalho forçado e a exploração de pessoas para encontrar estes minérios e estes minerais, não é? E, ao fim do dia, para onde é que eles vão, não é? E, ao fim do dia, eles acabam a ir alimentar o ego destas pessoas que estão noutro sítio, noutra realidade e noutro privilégio, não é? Então, de certa forma, trago-me a mim como uma tela para demonstrar isso também, mais uma vez, tentando sempre perceber qual é o meu lugar de fala, não é? Então, de certa forma, esta fotografia é um bocadinho a ironia disto tudo, não é? Que são temas tão pesados e tão cruéis, não é? Mas que, ao guros de um lado, está alguém a usufruir de toda esta violência, não é? Então, de certa forma, é isso que esta imagem quer transmitir. E, claro, é pensar também na tua própria geração. Como é que interpretas e a exposição te permitiu também refletir sobre esse discurso da tua geração em relação a essa história, a esse passado? Sim, eu acho que é exatamente isso, David. É pensar como é que a minha geração pode, de certa forma, também quebrar com esta perpetuação e com esta imagem, não é? E como é que nós hoje conseguimos ser um bocadinho mais conscientes e não... e ter o reconhecimento do nosso privilégio e tentar ceder dele, não é? Ou sermos mais justas nas nossas decisões e não só ficarmos neste espaço de... como é que se diz isto? De conforto. Sim, de conforto, mas também de que achamos que é assim porque é natural ser assim e porque já estamos... A normalização disto. Exatamente. A normalização do nosso status e de que nós somos merecedores de... porque não é verdade. E é aí que começam essas desigualdades, não é? Quando nós achamos que nós merecemos mais que outra pessoa, seja qual for o motivo. E não é bem assim, não é de todo assim, não é? E é preciso reconhecer de onde é que vem essa mentalidade que me faz achar que eu posso e que os outros não podem, não é? E pronto. E todas essas dinâmicas de privilégio eu acho que começam a isso, mais uma vez, pela consciencialização delas, não é? E há aqui também um trabalho de imaginação e de performance nesta fotografia muito a sério, de certo modo. Sim, completamente. Sim, completamente, não é? Vestir este papel, não é? Desta mulher, não é? Que eu olho e não me revejo, mas que acho que é necessário também as pessoas, tipo, é isso, perceberem como a nossa identidade não é uma coisa desassociada ao resto do mundo, não é? Que nós também, é isso, somos construídos a partir de um certo contexto, não é? E que é isso, temos que reconhecer para conseguir lutar contra ele ou ir com ele, não sei, tomar uma decisão consciente. E pensar nesta obra, vou pedir-se a por si só para falar um pouco mais, pensar nesta obra e também pensar na condição da tua própria arte, já dizias que não te permites o luxo de trabalhar numa ideia fixa de práticas e modelos, é sobre experimentar mais e descobrir novos caminhos e novas possibilidades, acho que esta obra também ilustra um pouco isso, não é? Sim, sim, eu gosto muito de saltar de prática para prática e aqui a fotografia, mais uma vez eu acho que até ouve quem disse, ah, é desenho, eu não, não é desenho, porque aqui também não me interessa desenhar, a mim interessa captar aquilo que sou eu, não é? Não quero, não quero que seja uma representação de uma fotografia de mim, quero que seja a foto original, sou eu, é quase como se fosse um espelho de mim, não é? Então acho que as práticas que eu escolho também tento sempre pensar se é o modelo certo para eu apresentar esta ideia, não é? Ou será que vai, o que é que acrescenta esta prática ao meu trabalho, não é? E neste caso, pronto, tinha algumas referências também desse lado mais vinte, de póster, de luxúria, não é? Então acho que a fotografia e a maneira também como eu tratei a imagem tenta buscar um bocadinho dessas referências, não é? Infelizmente não vamos mostrar toda a exposição, a abertura é justamente hoje, até porque temos que convidar as pessoas a visitar esta exposição, patente aqui na galeria da Fortaleza de Maputo, nas várias galerias da Fortaleza de Maputo, então é interessante conhecer esta exposição, mas também é interessante perceber o lado audiovisual desta exposição, que faz também uma demonstração de várias propostas de vídeo, arte, que estão patentes cá. Como é que foi este exercício também de encontrar no vídeo uma forma de reforçar a mensagem desta exposição? Bem, eu tenho cinco vídeos que estão a passar nesta exposição, em diferentes formatos, tenho dois em televisores e os três que é série, os vários capítulos estão, os três capítulos estão numa sala de projeção, os dois vídeos do seu visor são um bocadinho mais performativos, à semelhança da foto em que eu encaro quase alguém e faço uma espécie de performance ou ação, os outros três vídeos e os capítulos são mais experimentais e mais sensoriais, são vídeos em que a intenção deles não é contar uma história, mas é, de certa forma, emitir ou captar uma espécie de sensação ou uma evolução quase emocional, não é? De certa forma, se calhar parece muito abstrato e o filme em si também é abstrato, mas quem puder assistir, espero que consiga captar um bocadinho daquilo que eu quero dizer, não é? É mais a base de luz, movimento, som e de como, de certa forma, estes elementos nos conseguem provocar uma sensação de... E o papel do abstrato para isto? Qual chega a ser o seu alcance para a ideia central da exposição? Eu acho que o que eu trago aqui, eu espero que as pessoas também consigam sentir isso, não é? É que eu acho que tem lugar para coisas mais ilustrativas e que são óbvias e que tu vês e tu percebes, mas também tem o lado para o abstrato que tenta mais ativar o lado quase emotivo, não é? Que tem a ver com as minhas emoções e como, de certa forma, também foi o meu percurso emocional a passar por todos estes questionamentos, não é? Que são coisas bastante pessoais e íntimas e durosas, não é? Então, acho que o abstrato entra espaço, entra nesse espaço, mas também espero eu que também desperte coisas noutras pessoas e que é em coisas que não têm o nome para, não é? Que entra mais nesse campo metafísico de sentir e, não sei, as pessoas vão ler como quiserem, não é? Abre espaço para a leitura. E a quem dedica esta exposição, Sara? A quem dedico? A quem dedica? A quem dedica? Ah, a quem dedico? Não sei, quase a Moçambique, de certa forma, poderia dizer, mas eu acho que sim, quase que poderia dizer isso. Eu acho que para mim é mesmo esta também a minha relação com o espaço moçambicano, não é? Principalmente com Maputo e Matola, então talvez, não sei se dedico a alguém específico, dedico a todas as pessoas que me acompanharam neste processo e que colaboraram comigo, não é? Claro que elas também foram pessoas-chave na realização disto, mas é isso. Obrigado, Sara, boa exposição e até breve. Obrigada, David, obrigado por me receberes. Obrigado, mais uma vez, por nos receber também nesta sala de exposições, está patente aqui na Fortaleza de Maputo, esta mostra de Sara Carneiro no âmbito da quarta edição do Festival Gala Gala. Visitem a exposição, descobrem excelentes obras e, claramente, uma oportunidade de refletir sobre a nossa própria história. Nós ficamos por aqui com o Mercado Criativo, uma boa semana a todos, leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem uma música. Até quinta-feira.